Música Salve rapaziada, estamos aqui na beira da rodovia onde vai ser o Bololo Essa madrugada agora são exatamente, deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Deixa eu virar a câmera aqui Mas são exatamente 1h13 da manhã, já é domingo né, e o Bololo vai ser 6 horas da manhã Estamos aqui com a BM, que a gente tá testando a moto, passando a moto na rodovia aqui ó Últimos ajustes, acerto de relação, combustível Deu um probleminha aqui na parte da embreagem do câmbio ali A gente abriu a moto aqui no meio do além mano, olha aqui E aí, Kerebe, deu certo? Deu bom, mostra ali pra galera Aí rapaziada, ó, embreaginha tudo aqui Tava um, tem um segredinho aqui que tava dando uma enroscada aqui, mas Problema resolvido Agora vai engatar Como que era igual? O problema de tudo isso aí é o problema não resolvido Problema resolvido rapaziada, como é muita adaptação no motor É por causa do custo, por causa do custo Olha a cor do tênis, ó Nossa, meu tênis tá, ô, meu tênis tá limpinho mano, olha a cor do tênis não agora Essa meia noite aqui do, de agosto tá foda Acabei de mostrar pra galera, 1h14 agora já, ô Kerebe E nós aqui na batalha, fi, ó Deu apenas um probleminha ali Na embreagem, a gente acabou de abrir aqui, mano A gente tá, mano, nem sei onde a gente tá A gente tá aqui na pista do Bololô No meio do além aqui, fi, ó Tô marcando, eu vou até mostrar pra vocês a rodovia aqui, ó Que é essa rodovia aqui, mano O final do pega aí, ali, ó Naquelas placas lá pra cima, lá, ó Olha aqui o bagulho, mano Tamos aqui também com 190 Pra quem não sabe por que que o 190 tá aqui A gente marcou um, pega com o Claudio, mano Um cara que intimou, desafiou nós aí Pra trazer a moto no Bololô Pra acelerar com 190 dele Então a gente tá aqui também com 190 Vai acelerar também Ó, a gente colocou um paralama diferenciado nela Né, moto montada, só pegamos um paralama Olha aqui Tem painel, tem farol Tem uns pisca Esse daqui é o 190 Campeão do Bololô, rapaziada Olha aqui Cê tá doido Já tá prontinho A gente passou já o 190 Foi a primeira moto que a gente passou na rodovia Já tá acertada a relação A moto tá pronta Não tem o que fazer É só correr mesmo No caso dessa moto aqui É um pega mano a mano Aqui é um Bololô Acho que vai ter mais ou menos Umas 10 motos aí Que vai tá correndo aí, rapaziada Então agora o Crebão vai Vai fechar o A tampa aqui da Da embreagem Vamos dar aquela passada E deixar pronto Pra 6 horas da manhã Colocando óleo O óleômetro ali E que o óleo Pode revelar o óleo Olha aí rapaziada No meio do mato Bagulha louca Cê tá doido Vai dar uma passadinha na moto agora Diogão Cê vai filmar pra nós Dar uma passada aqui Olha o baixadão ali Não dá pra ver aqui Mas tem uma baixada ali Que eu vou falar pra você Abaixada Abaixadeira rapaziada Olha aí Misericórdia Será que que cês acham rapaziada A gente vai ganhar esse Bololô A gente vai conseguir participar Que poção será que a gente vai chegar Será que a moto tá correndo Não tá Que que cês acham Comenta aqui Comenta e compartilha E deixa o likes Que eu não sei Se não vai ganhar Ou vai perder Nem todo mundo vai ganhar Ou perder Todo mundo vai perder E ganhar ao mesmo tempo Eita miséria E quanto de hora Que é esse bagulho aí 70 e 10 litros Olha rapaziada Tirei até uma sonequinha Ali no banco Enquanto a bateria Dá uma carregada 2 e 11 da manhã Acabei de deixar A beba esquentando ali O cara vai ligar A bateria aqui E vamos meter baixo Ver que bem vai dar O Diogão vai filmar Passando pra vocês Vem O Diogão vai filmar A pipe é A pipe é Existe A Par Veja A A A De A A A Tchau, tchau. É rapaziada, testamos a moto aqui, vamos fazer mais alguns ajustes, mas a gente não vai continuar filmando para não ficar um vídeo muito grande, muito chato, então se tudo der certo a gente vai estar correndo de manhã e se nada der certo a gente vai também comunicar aí a vocês, beleza? Então daqui a gente já vai para o montoeiro do bololô se tudo ocorrer bem, fechou, é nóis, agora são exatamente, vamos ver, 2h19 da madrugada. Tchau, tchau. 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 Quebrou o câmbio Quebrou o câmbio Nossa, mas não engatou o primeiro Não engatou nada ali É, soltou, ó Soltou Soltou Sobrou o terceiro de novo Passou a moto da filé, mano Que caralho, né? Susto, mano, eu vi o bagulho piscando aqui Foi polícia, o bagulho piscando com sua roupa vermelha Tá Rapaziada, os caras estão ligando as motocas Infelizmente A nossa moto deu problema A gente não vai correr A moto deu problema no câmbio O câmbio tá seguindo as marchas E a moto, infelizmente, não vai correr Então eu vou ficar aqui pra filmar O bololô do 4 minutos Só as motos mesmo que ficaram vivas aí Até o final A gente batalhou Até o fim, guerreiro Mas, infelizmente, a moto deu problema E não vamos conseguir Soltar No meio Tá, rapaziada É isso aí, então Nossa, a moto tá Dando É Libra baixa aqui, mano Que Deus abençoe todos os pilotos aí E nada de mal vem acontecer Então, infelizmente, se bololou A gente vai só assistir Vai na cabeça Vai na cabeça Aí sim, hein Sarou? Deu uma sarada? Afogou Vai, Murilão! 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 Vou ficar aqui por trás Pra sair por trás As motos Eu vou pra vocês Não vou entrar no meio das motos, rapaziada Pra não atrapalhar, tá? Ai, que bosta! Até a BM, ó! Acusou pneu muxo Que merda, mano! Hã? Hã? Não sei, mano Não sei de onde vai sair, não Vai, vai na bosta dos caras, hein Espera sair Dá uma limpada na pista, mano Ixi, tá chegando mais motos ainda Vai, Fih! Espera as motos aí, rapaziada Aí, ó! Os caras tá... Tudo aliando Ô, rapaziada! Infelizmente, vamos ficar de fora, rapaziada Mas vai ter um vídeo pra vocês aí Vamos esperar os caras saírem Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete Oito motos Então eu acho que três, quatro aí quebrou Vamos ver as motocas aí, rapaziada Vai lá Vai lá Olha lá, saiu, rapaziada Saiu Ai, rapaziada Se eu entrar lá, eu não vou ficar Se eu entrar, eu não vou ficar lá, mano Se eu entrar, eu não vou ficar lá, mano Eu não tenho que entrar, rapaziada Nossa, mano Eu não vou ficar na frente, rapaziada Se eu entrar, eu vou ficar lá, cara Eu não vou ficar lá, follow lá, fora Você que é bonito Eu não vou ficar lá porque vai lá, rapaziada Oito Você tá doido? Quem ganhou? 300 ganhou rapaziada Vou lá dar os parabéns pro cara O cara aguentou, segurou o troféu aí e ganhou o bagulho, mano Ô Murilão Parabéns, caralho É nóis, mano, ganhou, é isso aí Defender o troféu mais uma vez, rapaziada 300, equipe 300, defender o troféu aí Você tá doido? Aqui pega top, infelizmente eu não consegui vir na frente Pra não atrapalhar os miles de trás aí Você tá doido que pega top, rapaziada Murilão mais uma vez, defendeu o troféu, hein? Defendeu o troféu, sei lá Mas nossa moto não correu não, mano Parabéns, seis Nossa moto não correu Essa moto quebrou ontem É isso aí Acho que ela tá chegando, nossa moto correu Nossa moto não correu Rapaziada, chegamos na hora da desmontagem Tá aqui o campeão, piloto Murilo E preparador aí, 300 Parabéns, mano A coroa bonita aí Já dá coroa nova porque tem gente aí de Goiânia Que não quer mandar coroa, é isso mesmo? Tem que mandar Já manda ou traz a moto Manda a coroa que ele tá pedindo, hein? Manda ou vem correr Aí, ó O E.T. tá pedindo a coroa aí, ó Pode vir Manda ou vem correr É isso aí Se eu não correr no 70 Eu não vou passar a coroa também Já vem Direitos pra todos Já vem os dois, já Rolice e Caquinho Aí, ó Aí, ó Caquinho Carburador, sai na frente do Carburador Sai na frente aqui Eu vou embora pela área E traz o... Como é que é o nome dele? Ah, quem? É mentira, é mentira Quem? O Carlinho do barulho Carlinho sem barulho Meu amigo, eu quero acelerar com ele A vídeo, qual que é? É isso aí, rapaziada Essa moto, cara, tá aqui, ó Coroa Bololô E ó o motor, né? Quatro minutos mesmo? O problema não é nem isso O problema não é você O problema é desfilar na puta Ó, quatro minutos, dá quatro dedos Ah, é? Ô, neguinho, como você se sentiu Primeira vez assistindo um bololô Sem correr? É, na realidade Vou dar uma visão aqui, mano É da hora? A adrenalina é monstra? Calma, deixa eu falar Quando você tá em cima da moto Parece que você tá 80, 100 por hora Mas quando você vê passando, mano O bagulho é louco, velho É da hora, neguinho? Vixi, da hora pra caralho Top mesmo É mais da hora assistir do que ralar, velho Eu também acho Cadê o moleque que nós vamos fazer um piloto nele? Cadê ele? Ó, cadê o cara aqui? O carabina, mano Agora é o novo membro Que carabina? É o peso plena? 52 pilos Nós tá instruindo nele Já tá o toque O 300 tá tirando o primeiro medo da velocidade nele Com ele na garufa Que ele fica igual uma lavenha Aí sim Coloque ele na moto grande Pra ele tirar o medo Ontem nós piou aí na moto grande Tava ventando Quatro, 300 perdi Ó, e o paquema? Cadê 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 a medida? Mostra o pistão Sordado ali Olha o Sordado lá Ó lá Morava, ele pegou Eu vou de novo Não sei de... Olha lá as marcas da Sorda, velho Olha a Sorda É, eu fui dele E eu que lixei a cava Você que lixou? Por isso que correu Rapaz, do céu E eu que lixei a cava Aí sim Ó, e ó E quem que é agora? Ó, pera aí Deixa eu falar um negócio Os outros falam de Que o motor já vem pronto Mas queria agradecer Quem fez a cava pra nós Foi o Codé Fez o pistão E fez a cava Valeu pelo... Pela retira Conseguiu o Codé? Agradecer o Jefes também O Jefes também Projeta é parceiro Projeta coisa E ele que fez Todas essas partes aqui De encamisamento Da retífica Que nós não temos retífica As coisas retífica Eles já mandam tudo Mastigado pra nós Tudo sob medida Retífica prêmio também Dá uma força Retífica prêmio também Nós levou pra ele Porque o Jefes tá longe, né? Como que nós ia lá Levar o pistão Jumbo da Retlux Jumbo da Retlux Todo mundo teve participação Aí a gente não montou sozinho Sem isso a gente não E eu duvido Qual hora Eu duvido de alguém A gente vê a qual hora Que foi usado nessa moto Esse aqui foi um V300 Olha lá Um V300 Oi Metanólico Oi de cozinha Oi, seu vizinho Trouxe 190 ou não? Trouxe É agora 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 Pelo amor de Deus Tem que sair se pegar hoje Senão eu não consigo dormir Ele tá toda noite Tensando essa porra Lá na rua E pior que é ele o Pasada Né Nossa Pior que é ele o Pasada Né Esse cara Ele tá andando Ele é o Ipinha Rapaziada A prefeitura mandou a multa pra ele Pra recapiar o Rio Preto Tanto que ele andou nessa moto O trem deve estar correndo A segunda moto colocada é o Cabecinha Cabecinha Vamos lá mostrar o motor dele lá Vamos lá mostrar o motor dele Moto com esse segundo Moto com Cabecinha Cabecinha pra quem não conhece Já foi na Autogiro visitar Já fez uma corrida com nós aí E fiquei sabendo que vai lá fazer uma revanche Fala que é o Cabecinha de Girimum Cabecinha de Girimum E aí Vai desmontar? Vai correr de novo com os caras que não correr Ou qual que é a fita? Vai correr de novo Vai correr de novo? Então vamos esperar um pouco Se vai ter a corrida Rapaziada E se não for ter Vai desmontar E o motor do homem é grande também Cê tá doido Curse até amanhã Rapaziada Primeiro e segundo lugar Não vai abrir motor O Jojo falou com os caras Não precisa abrir motor Isso mesmo Jojo? Precisa Então pra concluir esse vídeo Com chave de ouro A gente vai fazer um peguinha Entre o 190 campeão do Bololô Verso 190 do Claudio Que ficou intimando nós no grupo Timando intimando Pega mano a mano Então a gente vai soltar um pega mano a mano Não tá valendo nada É só pra brincar mesmo Mas só que aí tá correndo Com a melhora né Pra ganhar o troféu E tem que ir lá no Bololô No dia Então é isso aí Vamos pra rodovia agora E ver que bicho que vai dar Aí rapaziada A pasada no toque Na moto do Claudio Muller Testamos As duas motos testadas E a pista? Filé do boi? Filé da pista? Demorou Foi isso mesmo Esperar o carro chegar lá embaixo É isso aí rapaziada Vou alinhar as duas motos E pau Marcha Oi 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 Para, mas vem do rabo, só mando 100, velho Essa porra, mas como chão, velho Tchau, tchau. É, mano, foda com ele, rapaziada Foda com ele, foda com ele, foda com ele, viu? Aí, foda com ele, foda com a morra, rapaziada Tá bom, o ne-foda com a morra Tá doido, o motinho é bom, hein? É, nego bala tomou, rapaziada Hoje não deu 190 aqui não deu Não tem desculpa A moto a gente testou numa pista, foi em outra A gente diminuiu o peão, acabou a relação Mas mesmo assim a moto correu mais E a moto do Claudio Ganhou Ô Claudio, a moto tá correndo Parabéns pela moto, parabéns pelo piloto A gente perdeu quantos quilos? 18 Eu tava atrás com a moto filmando Ele olhou pra trás, com o neguinho no vácuo dele Umas 35 vezes Mano, só que o neguinho no vácuo Fala aí Você falou, mano, vai me passar As motos é boa, correu bem Obrigado, Rick A gente acertou a relação Pra pista de 1 em 8 A gente diminuiu o peão Acabou a relação, mas não tem desculpa Pega, pega, é o que aconteceu Se o cara não acertou a relação, o problema é dele, entendeu? Não entra não, que é a furada, que as motos correm É isso aí, né, Claudio? Se tirou o peão, acabou a relação O problema é dele Pega, é pega Mas a casimata correu Correu pra caralho Você tá doido? Falta só mais 9 pra nós chegarmos no GPS No... 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 no doido lá com o chão? Cadê ele? Jamanta? Só tá mais 9, porque 200 de GPS deu na brincadeira hoje, hein 200 deu Aí, ó Aí, ó Aí, ó Tá escondendo Aí sim Joga, Matheus Ó, mas peraí Mas você tem uma base agora Pra você ir buscar o troféu do Boronô Você vai pôr a moto do Boronô? Então é isso aí, rapaziada Ó, por cima Ó, lá Baiano Só vota os 3 camisetas Alguma tem que representar O cara, ele é... ele é argentino e brasileiro ao mesmo tempo Viu? É permanente correnteano, entendeu? Ó, e filma aí, filma aí Rolou um desafio do Domínio aí Domínio, tamo te esperando Rapaziada, ó Tamo te esperando Fala pros caras aí Falei pro Claudio antes da corrida Que nós tem um bololô que... um bololô não A corrida que nós correu dos 4 milímetros Certo A gente veio na frente, mas por muito pouco A moto dele é excelente E ficou naquela, né, mano? Ganhou de pouco e tal Tem que ir de novo Aí eu falei pra ele antes do pega Se você ganhar do Rick hoje Aí eu nem vou montar 4 milímetros Eu monto o 190 Pra montar o 190 Vai ir com você E aí ele ganhou e tem que montar agora Mas eu quero saber Esses 290 Vai lá pro bololô ou não? Ó, não vai fazer gastadinha Não vai fazer gastadinha Não vai fazer gastadinha Tá, mas se a moto vai bolar Dá pra você ir bololô, mano Você tá pronto Quem vai gastar é eu Dá pra ir bololô Ó, o Claudio tá desmontando o motor Eu falei pra ele que não precisa desmontar, mano Porque as motos vêm brigadas A gente sabe que é um 190 Ninguém vai trazer outra cilindrada Pra correr no 190, né? Não, mas vamos abrir Pra não ter conversa, né, mano? Eu não gosto de conversa Então vamos abrir, mostra E monta de novo Aí, ó Tá aí, rapaziada Montou 20 vezes Cabradorzinho igual o nosso Fizendo 400 Ferrou, mas tá bom Filé, filé do boi 4mm a gente não conseguiu correr Moto deu problema Trouxemos 190 pra brincar De mano a mano com o Claudio Infelizmente a gente perdeu, mas Tá bom, né, Carlos? Coisa linda É isso Ficou filé Top, as motos correu, mano Correu As motos correu Deu 215 aí Top, hein? Aí, rapaziada O Claudio tá desmontando Falei pra ele que não tem necessidade Mas o cara quer desmontar Então, marcha Aí, ó Abriu o trem pra ver, filho Pô, eu acredito que não sei, filho Ninguém é bobo de montar Aquele montar pistão maior Pra vir correr Ninguém vai fazer isso É legal abrir Nós dedicou, entendeu? É legal, tem que abrir Puxa aí Aí, rapaziada Se essa moto estivesse no bololô Ia dar trabalho lá, hein Ia chegar na ponta, hein Não briga, hein Ah, mas aí o cabeçado não pode mostrar? É, deu um pouquinho É, cê vendo? Aí, ó Tem que mostrar, ué Vão ver o original Aí, rapaziada Aí, ó Meia cinco e meio Ou meia quatro e meio Meia cinco e meio É isso aí, ó Certo Dá pra uma retícula ainda se colar É isso aí, rapaziada E o curso agora? Tem que medir o curso também Ó, medir o curso também Mede pra não ver Quer que vai abrir o motor e medir o curso? Nós vai abrir aí Não, é só medir que o Paquim Mede aí Olha lá Olha lá, neguinho Vê se você tá medindo o curso certo aqui, neguinho Não, tá O curso? Quantos que tá aí marcando? Setenta Meia nove Vou te contar É desconto do pistão Zera, zera ele Não, é meia nove É meia nove É meia nove, zera ele Não, meia nove, mano Que é desconto do pistão É meia nove, sim É meia nove É meia nove de curso, é isso aí É isso aí, rapaziada Mó tia boa E outra coisa Quem tiver um 190 Quiser encarar Você tá aceito o convite? Pode trazer, rapaziada É, Matheus E outra coisa É, Matheus Ó Ó Pra quem quiser encarar O nosso 190 também Tá com os convites abertos Pessoal, lá na cidade E daqui dois meses e meio Mais ou menos A gente vai soltar A data do bololô Do 190 E você é um dos convidados aí Pra Opa, vai tá lá Pode ter certeza É, uns dois meses e meio Mais ou menos Você é um dos convidados E também um forte concorrente Pra tá Ganhando esse bololô aí Fechou? Motinha top Esmotinha montada hoje aí Passou 200 por hora Fácil, hein Tá melhoradinha E os quatro milímetros? Cadê o carro de pomanga? Foi embora? Cadê o carro de pomanga? Ó, o cara ficou perguntando Onde que vai sair Ó, onde que sai? Cabecinha Pra quem falou Onde que sai? Esse cara saiu Não, ele foi Foi Mas com a manga? Foi o último Não, foi não Não, não Nem saiu Não, filho Saiu não pega mesmo Ele nem saiu Ficou chupando manga Pra ver onde saia E aí Mais uma vez Mais uma vez Você ficou de vice-campeão De novo De novo Tá bom, hein Tá foda, hein Então é isso aí, rapaziada Esse foi o vídeo Motinha top aí A gente trouxe a moto Só pra brincar mesmo Sem valer nada E é isso aí Até o próximo vídeo E tchau Tchau